Fala galera do canal do Zot, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos apresentar para vocês um pouco da nossa vida, um pouco daquilo que a gente pratica, um pouco daquilo que a gente faz com o maior amor e carinho para você que está aí do outro lado da telinha assistindo a gente. No vídeo de hoje eu quero dizer para vocês que todos os dias, a partir das 9 horas da noite, a gente faz aqui live no Twitch, todos os dias. E as séries e os jogos que a gente grava sempre são Assassin's Creed. Então você que gosta de Assassin's Creed, você que é um fã da série Assassin's Creed assim como a gente, então você não pode perder, você não pode deixar de ir lá no Twitch, eu vou deixar o link na descrição todos os dias, 9 horas da noite, a não ser que tenha um imprevisto assim muito grande, mas todos os dias, 9 horas da noite, lá no Twitch, Assassin's Creed. Seja ele Origins, seja ele Bahra, seja ele o Odisseia, o que for, a gente tem a série completa, com exceção do Bahra, que a gente ainda vai tentar poder fazer para vocês, vai fazer em série. Assassin's Creed de Origins, também vamos gravar a série dele em futuro para vocês, é porque por importância a gente está enrolado em outras séries. A gente tem gravando Resident Evil 7 para o mês de março, a gente tem Resident Evil Village no mês de maio, a gente tem Little Nightmares para o mês de fevereiro, a gente tem... É... Ah... Elder Wolfs... Elder Wolfs... Esse meu não guardo o nome desse jeito, mas é muito top o mês de fevereiro também, espero que vocês gostem, a gente toma uma metazinha muito pequenininha, porque o nosso canal perdeu muita relevância no decorrer dos últimos 6 meses. 17 pessoas todos os dias assistindo 2 vídeos no nosso canal completo. Cara, se vocês conseguirem fazer isso pela gente, se vai estar ajudando demais o canal, vocês não têm ideia, a gente só quer voltar a ter relevância no canal. Porque quando a gente fica nificando sem gostar, o YouTube derrubou nossa relevância, então o nosso alcance para outras pessoas diminuiu, incluindo as que já estavam inscritas. Entendeu? Então se você entra lá, você deixa um joinha, ou deixa um dislike pra gente, você escreve alguma coisa lá, tipo, pô, vocês são maneiros, ou então escreve lá assim, não gostei, pô, isso daí já está dando relevância, a gente não está ligando se você está falando mais bem, mas não fala nada da gente não, a gente vai ficar ligando, não vai falar nada da gente não, a gente não tem problema com isso. Então, o que você pode fazer? Você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos. Cara, isso vai ajudar demais o nosso canal. Vai deixar a gente feliz. A gente gosta de saber que vocês gostam do que a gente fala. E você vai estar ajudando a aumentar a relevância do canal. Você vai estar ajudando a chegar nas 17 pessoas que a gente está precisando. A gente está precisando. Não é porque a gente quer, ah, eu quero, não. Não, isso não. Você está precisando 17 pessoas que vão lá no canal todo dia e assistam dois vídeos completos. Se depois você quiser assistir 10 vídeos cortados pela metade, eu não me informado, não. Pode assistir. Cada um assistiu o que quer. Mas se você conseguir, conseguir, é um dia aqui. Até a gente se consegue. Paralho, bonitinho. Celulazinho na mão. Dois vídeos. Dois vídeos completos. Todos os dias. Caramba, você não tem ideia, cara. Você é o cara. Você é o cara e você está ajudando esse canal aqui. Entendeu? Então, se você gosta do nosso trabalho, se você está gostando do nosso trabalho, se você não conheceu, mas quer conhecer esse trabalho, você vai lá, assina o sininho da notificação, você vai se inscrever no canal, você vai deixar um like, você vai compartilhar esse vídeo com seus amigos e outros vídeos com seus amigos também do nosso canal, que é para todo mundo conhecer o canal do Zot. Valeu? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau.